Já imaginou você não depender da escola, você não depender do professor, você não depender das provas? Cola com nós, porque hoje eu vou te ensinar 7 passos pra aprender o que você quiser por conta própria. Fala galera, bem-vindos ao canal Cola Com Nós. Pra quem não sabe, tá chegando agora, tá perdido. Esse é um canal de educação do século XXI, a educação da autonomia. Aqui você vai ouvir falar mais sobre faculdade, profissão, sobre como se desenvolver pra se tornar uma pessoa foda. Se tudo isso te interessa, já se inscreve, porque aqui é o lugar certo pra você. Quando eu era pequeno, eu pensava que algumas pessoas não eram capazes de aprender algumas coisas. Então, por exemplo, você me pensava sobre inglês, línguas no geral, né? Inglês, espanhol, será que todo mundo pode aprender? Será que todo mundo tem capacidade? Ou será que umas pessoas têm que ser mais inteligentes que as outras? E quando eu ouvia falar de pessoas autodidatas, pessoas que aprendiam por si só, sozinhas, eu ficava, mano, isso é impossível, tá ligado? É só pra, tipo, gênio, modafoco, é o cara muito sinistro. Mas depois que eu fui aprendendo algumas coisas na vida e conhecendo pessoas que são muito fodas, eu fui percebendo que na verdade não, mano. Não é que uma pessoa pode aprender e a outra não. Existem alguns passos que se você der, alguns caminhos que você trilhar, você vai conseguir aprender qualquer coisa, mano. Aí você pode dizer, ah, qualquer coisa, isso é impossível aprender qualquer coisa. Sim, mano, qualquer coisa. Você pode se tornar desde um masterchef, o sinistro da cozinha, o cabuloso, que vai cozinhar pra família toda, 30, 40 pessoas, a falar mandarim, mano. Mas, claro, a gente não pode deixar de dizer. Se você não tem acesso à internet com tanta facilidade, por exemplo, sei lá, você só vai conseguir acessar a internet na faculdade, no colégio, na casa de um amigo, você já dificulta mais a aprendizagem. Você quer aprender violão, quer aprender um instrumento qualquer, mas não tem condições de comprá-lo, não tem condições de tê-lo agora, isso também vai atrasar o seu aprendizado. Então eu não vou chegar aqui e falar pra você também que é só você querer ir pronto, todo o aprendizado vai aparecer na sua cabeça. Não é assim. Eu, por exemplo, quando eu quis aprender violão, além de eu ter seguido esses passos, eu tive que comprar um violão. Claro, dividir em 40 mil vezes e foi pagando 10 reais por mês, foi. Não foi o melhor violão do mundo? Não foi o melhor violão do mundo. Mas eu tive condições de ter um violão e aprender. Então, se você está aí do outro lado, quer aprender alguma coisa que você acha que é difícil, você acha que é complicado por conta do material, tenta talvez procurar pessoas que vão investir nesse seu sonho. Pô, tenho muita vontade de aprender violão, meus pais estão sem grana, sei lá, vai procurar um tio, procura um parente, procura um amigo, uma pessoa talvez que possa tirar o violão pra você e você pode ir pagando aos poucos. Existem muitas pessoas assim que podem te ajudar. E além do recurso que você vai arrumar, uma coisa que você tem que ter na cabeça é a mentalidade. Então, quando você quiser aprender um conteúdo, primeiro você já tem que mentalizar você aprendendo aquele conteúdo. Tá querendo ensinar mandinga, homo? Não, não é mandinga. Eu não vou ensinar você milagre. Nada aqui vai acontecer por milagre. Tudo vai acontecer com muito, muito, muita dedicação, muito esforço, muito trampo. Mas a mentalidade te dá um ímpeto pra fazer as coisas. Tipo assim, se eu quero muito tocar o violão, se eu fico mentalizando eu tocando o violão pros meus amigos, na igreja, numa alguma comunidade que eu participo, isso me dá uma certa vontade maior, uma motivação maior. Eu diria que a mentalidade é um pré-passo. Vamos então aos sete passos pra aprender qualquer coisa que você quiser. Primeiro de tudo, defina o objetivo do seu conhecimento. Pra que você quer aprender aquilo? Qual o seu objetivo? Aonde você quer chegar com aquilo? Então, sei lá, você quer aprender mandarim? Pra quê? O que você quer fazer com esse mandarim? Você quer fazer uma viagem pra China? Você quer fazer negócios com a China? Você quer, sei lá, jogar um jogo chinês? O que você quer fazer com esse mandarim? O que a maioria das pessoas não consegue aprender? Então, defina o objetivo claro do porquê que você quer esse aprendizado. Segundo passo, encontre alguém que já fez. Mano, você pode achar que não, você pode achar que você tá aprendendo o bagulho mais novo do mundo, que tipo assim, quase ninguém sabe isso. Não existe. Todo mundo já aprendeu alguma coisa. Você vai aprender, mano. Você não é o primeiro do da face da terra aprender alguma outra. Primeira coisa de tudo, vá procurar pessoas que já aprenderam isso. Os canais no YouTube. Existem os blogs. E principalmente, eu já falei aqui nesse vídeo, os livros. Os livros são fontes muito boas pra você aprender alguma coisa que alguém já viveu, alguém já aprendeu. Quando você for ver essa galera, conhecer alguém que já fez, que seja pessoalmente, tente modelar as suas ações. O que é modelar as suas ações? Você vai tentar criar modelos sobre coisas que as pessoas fizeram. Sei lá, a pessoa leu um livro em inglês, didático, uma historinha mais básica. Depois ela foi pra um vídeo. Depois ela... Ah, mas eu vou ficar imitando os outros. Não, não é imitar necessariamente. Depois vai ter a capacidade de criar seus próprios métodos. Você vai se acostumar tanto com aquilo, que os seus métodos vão se tornar naturais. Você já vai saber o que fazer. Mas no início, você tem que pegar coisas que as pessoas fizeram. É fazendo que você vai testando as coisas que você sabe ou não aprender. Ser autodidata é isso. É você saber fazer sozinho. Então, você vai enfrentar essas dificuldades porque não vai ter o professor do seu ladinho. Essa é a desvantagem de ser um autodidata. Você vai estar sempre, tipo, tendo que testar as coisas, tendo que ver quais são os melhores métodos. Mas a vantagem é que no final você vai se tornar um cara com muito autoconhecimento. Você vai saber as formas que você aprende. Você vai saber as formas que você não aprende. Você vai saber que você pode aprender qualquer coisa do jeito que você já, mais ou menos, conhece. Terceiro grande passo. Defina um prazo de tempo. Então, se você definir um prazo, claro, não muito longo, mas também não muito curto, a ponto que seja impossível de você fazer. Então, por exemplo, aprender um violão. Claro, você não vai botar três anos de tempo pra você aprender. Mas também não vai botar uma semana. Tem que tentar achar um tempo mais ou menos médio ali. Que você possa conseguir se sentir motivado a fazer, mas ao mesmo tempo também não seja impossível de você conseguir realizar. Quarto passo. Destrincha a sua atividade. Toda atividade que você vai fazer, quando você pesquisou alguém que já fez e tal, a pessoa explicou, ela vai mais ou menos falar os passos que ela seguiu. O que ela fez. Todas as atividades, habilidades, elas têm passos a ser seguidos pra você aprender e você chegar no auge de saber fazer aquilo. Mas como tocar violão, você tem que aprender o ritmo, você tem que aprender a ter força nos dedos, você tem que aprender a ter habilidade, você tem que aprender os acordes, as notas. Tudo isso são coisas que você tem que ir fazendo pra se tornar bom naquilo. Por exemplo, se você aprendeu quatro acordes principais do violão, provavelmente você vai conseguir tocar umas 20 ou 30 músicas do violão facilmente. Claro, você não se tornou ainda um mega sinistro no violão. E claro, a ideia é que você não pague por isso. Se você quiser desenvolver mais coisas dentro do violão, você vai ter que estudar mais. Quinto passo. Memorize os códigos-chave daquela atividade. Então, assim como eu já falei no vídeo sobre leitura, tudo que a gente quer aprender na vida nada mais são do que códigos. Se você tá aprendendo inglês, por exemplo, e você decora as principais palavras pra ter uma conversa, sei lá, você fala, vou memorizar 10 palavras por dia, em 10 dias eu vou ter 100 palavras já. Daí você vai conseguir ter uma conversa muito mais ampla com as pessoas. Claro, você ainda não vai ser fluente em inglês. Como eu já disse, a prática é o que vai te levar à perfeição de uma atividade. O sexto passo. Mano, esquece a multitarefa. Esquece esse negócio de querer aprender o mundo inteiro, querer pegar o mundo inteiro, abraçar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Já foi comprovado, já tem pesquisa, já tem um monte de coisa. Tem até livro, mano, um livro inteiro de 300 páginas que fala só sobre isso. Não vale a pena você querer aprender um monte de coisa ao mesmo tempo. Não vale a pena você querer fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então não adianta você querer sentar pra aprender o violão, aprender esses códigos que eu falei, já tem visto pessoas que já fizeram, lido livros, lido blogs, a porra toda, sentar pra treinar o violão com a TV ligada, trocando ideia no WhatsApp, o Twitter rolando, o YouTube rolando. Aí vai ser só confusão. Você tem que focar na sua atividade. Determine quantidade de horas que você vai treinar só pra aquilo. A ideia é você ter foco. Faça uma coisa, aprenda, desenvolva melhor e depois você vai pra outra coisa. Ah, mas eu quero aprender violão e dançar. Tá, você pode fazer os dois, mas evite fazer muitas coisas. Então se você tem, sei lá, duas horas por dia pra treinar violão, duas horas você tá treinando violão. Depois você tem mais três horas pra treinar dança, você só vai treinar nessas três horas só dança. O sétimo último passo é o principal de tudo isso que eu falei. Se você quiser deixar todo o resto pra trás, se quiser esquecer todos os outros seis passos, esse vai ser o único que você tem que ouvir, que é pratique até parecer que é normal. Ou seja, qualquer atividade que você fizer, ela vai doer, vai ser difícil. Aprender é difícil, mano. Por isso que tem muitas pessoas que não aprendem nada, não querem aprender nada na vida, não querem fazer nada na vida. Por quê? Porque é difícil. Dói? Aprender realmente dói. É complicado. Mas se você sentar e seguir os passos, e tiver paciência e praticar, você vai ficar bom naquilo. Certeza, mano? Não tem erro. Ah, mano, mas e se eu tiver uma deficiência que não sei o quê? Deficientes também aprendem. Todo mundo aprende. A questão é, você tem que praticar. Pratique muito. Faça, faça, faça. Faça depois de fazer. Tá doendo? Faz mais. Não sei o que. Faz mais um pouquinho. Quando você nem notar, você vai estar fazendo as coisas sem doer, sem perceber, sem pensar. Por exemplo, quando você vai para um país novo, mano, você chega lá, sua cabeça dói, você vai dormir, seu cérebro tá ardendo, porque você tá pensando em outra língua, você tem que ficar traduzindo as palavras, e às vezes você não lembra de tal palavra. Depois de um mês, mano, você só tá falando, tá ligado? Você não percebe mais. Então você já começa a falar, 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 e pum, caraca, eu já tô falando, você vai dormir, você até sonha naquela língua. Então, pratique, pratique muito. E se você curtiu essas dicas, já deixa o seu like, deixa nos comentários alguma coisa que você não tenha entendido, e fala alguma coisa que você sempre quis aprender ah, não sei se eu vou conseguir aprender isso, sei lá, inglês, violão, mandarim, soltar fogos, o que você sempre quis aprender, e sempre teve esse medo. E me segue lá no Instagram, pra gente conversar, bater um papo, pode me mandar um direct, bora bater aquele papinho, e cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Quando você ver alguém que já fez o que você quer fazer, tente modelar as suas ações. O que que é dizer modelar as suas ações? Tchau. 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 Tchau.